do Senhor, Lucas 16,10 diz assim ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito se, pois, não vos tornasteis fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? ai papai, se eu sou injusto no pouco, eu também vou ser injusto no muito, por uma única questão querido, a gente tem a tendência de fazer o que vai fazer para Deus e eu vou te falar isso com propriedade, porque eu já passei por isso, eu já falei isso antes, vou só repetir que tem pessoas novas aí que vão estar entendendo e talvez até já passaram por isso também, quando eu ganhava mil reais, mil e poucos reais por mês, eu dava lá cem, cento e trinta, cento e quarenta o correspondente aos 10% daquilo que eu recebia, muito bem, dava de muito bom grato, glória a Deus, mil e cem, mil e duzentos ou tá aqui, cento e trinta, e dava de boa, depois eu comecei a ganhar um valor muito maior que isso, querido, ai vinha aquele lance na mente assim mas vai dar tudo isso? Nossa, parcela de um carro, olha, eu podia até trocar de carro, olha como o inimigo é sujo, né, e quer nos tirar a prosperidade que Deus tem reservada para nós, não precisa dar tudo isso não, dá uma sonegadinha, em vez de 10 dá só 5%, querido, e vou te dizer que tem muitos que estão dando ouvidos para isso, o camarada prospera, porque Deus permite que ele prospere, que ele faça o estudo, que ele tenha o desenvolvimento que ele aprimore os seus estudos, que ele ganhe mais, que ele seja promovido, que ele troque de trabalho, que ele amplie sua empresa que ele tenha uma empresa, o cara começa a ganhar dinheiro, e ele acha que tem que dar menos do que dava antes ou seja, o cara quando era pequenininho, ele dava, depois que ele cresce, ele diminui então na verdade, a gente precisa entender o verdadeiro amor que a gente tem para aquilo que Deus nos permite adquirir é como se Deus nos prosperasse, mas a gente quisesse dar menos, porque na nossa mente, não, não precisa dar tudo isso não querido, querido, imagina você dando um dízimo de 10 pau, 10 mil reais para a igreja você está pondo no bolso sem conto, parece muito né, 10 mil, não dou, você está ganhando 100 feliz por que não dar 10, ou dar 15, a gente precisa entender que quando Deus faz mais, a gente tem que fazer mais Deus faz mais, a gente faz mais pela obra de Deus, e aí você demonstra, de uma forma de sem forçar a barra você demonstra que você tem o coração aberto, que você é desapegado do dinheiro, seja ele a quantidade que for é fiel no pouco, tem que ser fiel no grande, deixa eu te falar uma coisa, poucos dias atrás um irmão conversou comigo, a gente estava falando de assuntos diversos e tal aí eu sei que ele ficou aposentado né, aposentou tal aí ele me perguntou, pastor, eu aposentei agora né, não estou mais trabalhando estou aposentado, não estou mais trabalhando eu preciso dar o dízimo, rapaz, eu li no olho dele, que ele falou, fala que não, fala que não, fala que não falei irmão, olha, posso ser bem sincero, vamos na bíblia, o que a bíblia diz? tudo aquilo que vier a tua mão, não está falando que você tem que ser empregado para vir a tua mão está vindo na tua mão, mesmo você sendo uma pessoa que não está ativa no mercado está vindo, irmão, não tem o que falar seja aposentado, viúvo, pensionista, é lá o que for está vindo na tua mão, irmão, lamento, mas não vou te dizer que você é obrigado eu nunca preguei que alguém é obrigado a fazer uma coisa, principalmente para a obra de Deus não, você não é obrigado é a tua voluntariedade, é o exemplo de dar, é o ato de dar que vai dizer que você não está apegado às riquezas e que você é liberal na obra do Senhor pronto, mas você não é obrigado, irmão até porque nem o próprio Deus diz que você tem que ser obrigado em lugar nenhum Deus diz que você tem que dar não, não tem que dar, até porque Paulo já nos ensina lá em Coríntios que você dá por amor, com alegria e quem faz com amor e com alegria está fazendo sem ser obrigado acabou então é exatamente o que Deus espera de nós a voluntariedade e o amor naquilo que a gente faz seja ganhando muito, seja ganhando pouco mas faça e faça para a honra do Senhor tem uns que trocam a trombeta não, porque eu estou dando 5 mil tá, e já perdeu o galardão dá, dá em secreto que o próprio Deus está vendo aquilo que você está fazendo pela obra mas faça não deixe de fazer em nome de Jesus contribui e a tua voluntariedade vai te fazer chegar em lugares em patamares que você nunca antes viu e assim como nós temos ouvido testemunhos aqui o nome dele continuará sendo glorificado através da tua boca em nome de Jesus e aí